Olá queridos amigos, desta vez eu aqui trago-vos aqui um vídeo E que tipo de vídeo é? É um vídeo relacionado com caminhões Como vocês viram no título, eu reajo a um canal relacionado a caminhões E porquê que eu decidi trazer um canal relacionado a caminhões? Porque lá está, eu sou apaixonado por caminhões, eu gostava de conduzir caminhões, eu amo caminhões Sou fanático por caminhões, tudo que envolva caminhões, pá, podem-me trazer que eu amo Podem mostrar um caminhão que eu gosto, portanto, tudo que envolva caminhões, já, eu gosto Portanto, já adicionem um facto meu que é, eu gosto de caminhões Portanto, este canal fala sim de caminhões, sim, e acontece que o vídeo que eu vou reagir Vem aí, vamos ver se ele não liga-se sozinho É Calm Night Shift, Calm Night Shift with Truck E é de que canal pessoal? Porque eu devia dizer primeiro o canal antes de dizer o nome do vídeo É de Master Truck Drive, vou-vos mostrar o canal Tal como eu disse, é Calm Night Shift with Trucker e Master Truck Drive Eu sou, eu sou péssimo a ler em inglês, eu sou péssimo a ler em inglês, mas pronto Atenção, uma pequena observação que eu vou querer deixar aqui, já, antes de começar o vídeo Apesar de que já estão, já está em 14 segundos, antes de começar, mas pronto Que é, o momento de reflexão Vai ser no fim Vai ser no final Portanto pessoal, se vocês quiserem É, se vocês quiserem Se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais No finalzinho do vídeo Não é, no finalzinho do vídeo É que eu vou, lá está Tirar as vossas dúvidas Se vocês tiverem alguma dúvida Já, prosseguindo É, se vocês tiverem alguma dúvida 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.